E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Publicado o edital, mas vou te dizer, cara, pra mim esse não é um bom edital. Ó, pra 90% dos nossos alunos, o meu recado é claro, não faça essa prova, beleza? Vamos ver se você tá nos 10% pra quem vale a pena fazer essa prova. Concursos muito estranhos assim tem uma vantagem, eles ficam esvaziados, né? Então se essa prova é pra você, talvez ela seja até mais pra você do que outras, justamente porque esse tende a ser um concurso esvaziado, porque esse edital é bem meia boca, sabe? Eu desconfio que foi um defensor público que fez esse edital aqui, nada contra os defensores. Mas vamos lá, bora lá. PGM Macaé, no Rio de Janeiro, vamos analisar este edital agora. PGM Macaé, remuneração ok, tá? R$13.699,00 iniciais no edital. Eventualmente tem benefícios ainda da carreira, sabe esses pequenos benefícios? Prefeitura costuma ter muita auxílio alimentação, algumas pequenas verbas indenizatórias e honorários. Ou seja, a remuneração lá em Macaé é boa, não é ruim não, tá? Pode ir tranquilo. Banca FGV, banca FGV é caracterizada por fazer questões bem feitas e difíceis. Então espere uma prova difícil com nota de corte baixo. Especialmente nesse conteúdo programático que nós veremos aqui. Quatro vagas mais cadastro de reserva. Para uma procuradoria de porte pequeno como Macaé, o número de vagas é bom. E quatro vagas mais cadastro de reserva. Considerando que durante o período de validade desse concurso sairão PGM Rio e PGR Rio, é bem provável que dê uma esvaziada nessa lista. Então pode até ser que essa lista ande bastante. Para mim, o seu objetivo aqui tem que ser sobreviver, tentar ficar ali entre os 15 primeiros. Quem tiver entre os 15 primeiros tem boa chance aqui em Macaé. Pode advogar e não exige prática jurídica. Até aqui, estamos indo muito bem nesse edital. Chegamos nas inscrições. Comum, acaba lá dia 6 de agosto. R$200, preço comum de inscrição, nada a reclamar também. Chegamos nas provas. Objetivo e discursiva no mesmo dia. Ainda tá longe, hein? Ainda temos mais de três meses. 13 de outubro, coincidentemente é meu aniversário, nem saíria que ia cair num domingo. Então, 13 de outubro, prova objetiva. Pela manhã, discursiva à tarde. A prova objetiva tem 80 questões para você fazer em quatro horas. A princípio, não é problemático fazer 80 questões em quatro horas. De vez em quando, a FGV faz umas questões grandes, tá? Então, eu recomendo, você que for fazer essa prova, faça questões FGV lá no QConcursos ou TecConcursos. E não precisa filtrar só para a procuradoria, não. Pode fazer para a procuradoria, para todas as carreiras jurídicas, incluindo aí delegado, até incluindo também as carreiras jurídicas de tribunal de contas, se FGV tiver feito alguma. Para você se habituar com esse estilo de questão FGV. Que estilo é esse? É um estilo de questão longa que conta uma historinha. Lá fala assim, olha, o município Alfa, através do secretário de educação, realizou um procedimento licitatório na modalidade pregão, em que a empresa Ômega Produtos foi desqualificada. Sabe assim? Ele vai contando uma história? É só uma história. Mas isso demanda o seu tempo durante a prova. Então, é bom você chegar bem treinado com isso. São aprovadas 60 pessoas na primeira fase. Bastante gente, viu? Isso indica uma possibilidade de um bom número de nomeações. Em regra, a administração pública calibra a perspectiva que tem de nomeações com o número de possíveis aprovados no concurso. Então, se a administração pública quer ter, por exemplo, quer nomear 20 pessoas, ela não vai fazer um concurso só com 20 aprovados. Por quê? Porque ela quer ter ali um cadastro de reserva para poder nomear, um cara sair, o outro entrar. Então, quando eles colocam aqui uns 60 aprovados, dá para a gente entender, olha, a administração pública está pensando que é possível nomear aí 10, 20, talvez até mais pessoas ao longo do tempo. Prova discursiva com 3 questões, cada questão vale 20 pontos e uma peça processual valendo 40 pontos. Essa prova objetiva vale 120 pontos. A prova discursiva vale 100. Não permite consulta, não permite consulta alguma. Esse é um ponto forte aqui para você estudar muita lei seca para essa prova. Você ainda tem mais de 3 meses até chegar lá. E aí, minha recomendação total para você que vai fazer essa prova. Faça uma revisão completa de lei seca. Você vai ganhar ponto na primeira fase e também aqui na prova discursiva. Não pode zerar a questão ou fazer menos de 50 pontos. Veja, cada questão vale 20. Então, em tese, você pode zerar uma questão, gabaritar as outras e ficar com 80 pontos. Mas aí você estará eliminado, tá? Você não pode zerar nenhuma. Prova oral, nesse concurso teremos prova oral. Ainda não tem data, nem o formato, não tem nada. O edital tem 3 parágrafos sobre a prova oral e é só falando, olha, a gente vai divulgar depois. Então, não dá para falar nada da prova oral aqui, por enquanto, dessa PGMK. Mas assim, honestamente, prova oral aqui é sua última preocupação. Você quer fazer esse concurso? Se preocupa só com a prova objetiva e discursiva, que serão no mesmo dia. Então, você tem que se preparar concomitantemente. E aí, chegamos na prova de título. Geralmente, eu nem comento muito prova de títulos, mas essa tem uma peculiaridade. Ela vale 100 pontos. Ela vale a mesma pontuação da prova discursiva. Particularmente, eu não gosto desse formato, não gosto dessa supervalorização da prova de títulos, mas é a regra do jogo. Esse é um primeiro defeito, entre aspas, que eu considero nesse edital. O que esse edital valoriza muito na prova de títulos? Titulação acadêmica, especialmente mestrado e doutorado, e prática profissional, tá? Especialmente se você exerce algum cargo privativo de bacharel em direito. Por exemplo, analista, oficial de justiça. Qual que é um problema aí? Essa remuneração aqui não é tão alta assim. Então, você que, por exemplo, é oficial de justiça, é possível que você já ganhe algo semelhante a isso. Então, também o incentivo para fazer não é tão forte, né? Mas, essa titulação vale muito aqui nessa prova, tá? Exercício da advocacia também tem um bom peso. Se você é advogado aí há mais de 4 anos, cara, pense bem em fazer essa prova, porque essa titulação aqui pode te ajudar bastante. Se você também tem residência jurídica em PGE ou PGM, também vale titulação aqui. Livros e artigos publicados em seu nome e aprovação em concursos anteriores de carreira jurídica também vale nessa prova de títulos. Então, assim, se você é alguém que já tem uma certa carreira, por exemplo, você tem pós-graduação, mestrado, já tem aprovações em concursos anteriores, já exerceu advocacia ou cargo privativo, olha, olhe com muito carinho para esse edital, porque ele te favorece muito. 100 pontos na prova de título, uma prova de título que vale o mesmo da prova discursiva, eu nunca vi. Inclusive, deixa a sua opinião aí embaixo se você acha justo, acha legal esse modelo de prova de títulos bem valorizada. Eu, particularmente, não gosto tanto, mas, de repente, se você tiver bons argumentos aí, você até me convence que isso é justo. E chegamos no conteúdo programático. Aqui que a coisa complica e complica mesmo. Olha só. Primeiro, tem português. 10 questões de português com peso 1. Tranquilo, português não é a disciplina mais comum em provas de procuradoria, mas também não é nenhum absurdo. Português é a nossa ferramenta de trabalho. Você, como procurador, vai passar o dia todo falando, lendo e escrevendo. Tudo isso em português. Então, tá ok, tá razoável. Chegamos nas demais disciplinas. E aí, é muita coisa mesmo. Por isso que eu falei que esse edital foi feito por um defensor, porque até parece mais um conteúdo de defensoria. Olha só. Administrativo, urbanístico e ambiental. 12 questões com peso 2. Aqui tá tranquilo. Constitucional e direitos humanos. Também 12 questões com peso 2. Só que nós não sabemos quantas questões serão de direitos humanos. Pode ser que venha, tipo, 12 questões de constitucional e nenhuma de direitos humanos. Mas também pode vir, por exemplo, dividido. E aqui com 6 questões de direitos humanos. O que complicaria bastante essa prova pra quem estuda pra procuradoria. Mas, civil, processo civil e empresarial também. 12 questões com peso duplo, né? 2 pontos. E tributário e financeiro. Peso simples e 6 questões. Veja que conteúdo estranho. Tributário e financeiro vale pouquíssimo nessa prova. E assim, 1 terço da procuradoria trabalha no setor fiscal. Outro 1 terço que trabalha no consultivo mexe muito com direito financeiro. Então, assim, esse núcleo aqui é muito importante em procuradorias. É muito razoável. Direito tributário e financeiro. Aí, a 20, 25% da pontuação. Aqui não. Só vale 6 pontos. De 120, né? Ou seja, só vale 5% da sua nota total na primeira fase. Bem desvalorizado o tributário e financeiro. E aí, seguindo, ó. Penal e processo penal também peso 1, 6 questões. Veja, penal e processo penal aqui tem a mesma relevância de tributário e financeiro. E aí eu vou te dizer o seguinte, olha. Minha primeira posse como procurador do estado foi em Rondônia em fevereiro de 2012. Ou seja, tem 12 anos. Em 12 anos, no exercício do cargo de procurador, eu nunca trabalhei com penal e processo penal. Pra você ver como é raro um procurador trabalhar com isso. E assim, não sou só eu não. Então, a ampla maioria nunca vai trabalhar com penal e processo penal na procuradoria. Numa PGM, tão pouco. Não tem muito motivo pra isso. Direito digital, peso 1, 4 questões. Eleitoral, outra coisa que a gente trabalha pouquíssimo. Só serve pra ver algumas restrições administrativas em período eleitoral, mas é pouca coisa. Mais uma vez, 4 questões, peso 1. Direito do consumidor, também 4 questões. ECA, direito da criança e do adolescente. Peso duplo, 4 questões. Não faz o menor sentido direito da criança e do adolescente valer mais do que tributário e financeiro. Não faz sentido nenhum pra procuradoria. Como eu disse, faz todo sentido pra uma prova de defensoria pública. Esse conteúdo programático parece copiado de uma prova de defensoria. Porque pra um defensor faz sentido. Defensor vai trabalhar em muitas causas envolvendo direito de família e direitos de menores. Então faz todo sentido o Estatuto da Criança e do Adolescente ser valorizado numa prova de defensoria. Numa prova de procuradoria não faz sentido algum. E legislação municipal, peso simples, 6 questões. Veja, esse conteúdo programático não é um conteúdo programático bom pra quem está estudando para procuradorias. Então assim, se você tá estudando pra procuradoria, tá estudando empenhado mesmo, sabe? Tá ali querendo fazer PGE Goiás, PGE Paraná deve sair daqui uns dias, você tá no gás, tá animado pra fazer PGE Paraná. Sinceramente, deixa a PGM Macaé passar. Não vale a pena você desviar do seu caminho pra estudar esse monte de assunto estranho aqui. Ao mesmo tempo, ir fazer essa prova sem estudar Estatuto da Criança e do Adolescente, sem estudar Direito Eleitoral, sem estudar Penal e Processo Penal, você vai tá muito pra trás. Então também não é negócio. Então assim, se você não é carioca, não mora em Macaé, sabe? E tá bem focado em procuradoria, sinceramente, faz essa prova não. Deixa passar, editar o bonsai o tempo todo. Então assim, não precisa correr atrás de todas as provas. Por outro lado, se por alguma razão você já tá familiarizado com esses assuntos, olha, você tá largando na frente de muita gente pra essa PGM Macaé. Se você, por alguma razão, você já estudou por outras provas, você já estudou Direitos Humanos, já estudou Eleitoral, estudou Estatuto da Criança e do Adolescente, rapaz, essa é uma prova pra você dar especial atenção aí e talvez até priorizá-la em detrimento de outras procuradorias. Porque essa daqui tá, vamos dizer assim, a cara de quem estuda esses assuntos estranhos. Não tá a cara de quem estuda de verdade para procuradoria. Por falar em estudar de verdade pra procuradoria, agora, dia 15 do sete, nós teremos o passaporte vitalício do Revisão. O link tá aqui embaixo, cara. Se inscreve pra você ser notificado, tenho certeza que você não vai se arrepender. Nossa oferta tá incrível pra você estudar de verdade para procuradorias. Tanto pra procuradorias que tem conteúdo programático de procuradoria, quanto pra essas, assim, que tem um conteúdo meio estranho e tal, mas que sempre tem aluno nosso fazendo e pegando aprovação também. Beleza? É isso aí e vamos juntos!